Bom dia, gurizada! Vamos fazer uma façanha hoje aqui. Eu vou arrancar, ver se consigo arrancar essa pedra ali. Essa lagoa não está enchendo. E vamos ver se eu faço que nem eu fiz na outra lá em outro lugar lá que eu estava trabalhando. Eu vou arrancar fora aqui em baixo que deve ser um furo macadame e vou jogar barro em cima e socar. Se funcionar lá na outra que eu fiz, funcionou. Porque é em baixo aqui que está vazando. Aqui não é. Tem que jogar o barinho dentro. Vamos ver se eu consigo tirar fora essa pedra aqui, mas não é na pedra que vaza. O tema é que é novo. Está vendo? Quando a lagoa está seca, parelha, é porque ela está vazando. Ela nem... Aqui deveria ir lá. Está vendo? Tem uma lagoa. Vamos ver se sai. Se sai, beleza. Se não sai, eu vou tampar de barro. Tem uma cinta aqui tem que botar um óleo, cara. Achei, gente. Bem, vamos ver se vai. Achei. Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Agora vamos estragar, pois nós arrumamos. Vem daqui é barum puro, não é aqui que teria que ser aqui que vaza. Vem daqui é barum puro. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aquelas que vai aqui lá na frente. Vamos lá. 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 E depois eu volto aí pra ver. Aí o bicho gurizada. Bicho é gruta, cara. Você vai empurrar pra lá. É um chute, hein? E ali tem dois canos que saem. Que cura bem pra lá. Pra não fazer uma nhaca nos canos lá dentro. E aí, se eu puxar, pra cá. E aí, se eu puxar, pra cá. E aí, se eu puxar, pra cá. Vamos soltar aqui, né? Tem os canos lá. Tem os canos aí, né? Tem dois. Tem dois e meio que não estou, né? Queria botar lá, mas vai que ela caia ali, né? Melhor aqui, né? É melhor puxar pra cá. É melhor puxar pra cá. E aí, eu queria empurrar bem pra lá. Pra se eu puxar ela, vou ver se eu puxo pra lá. O certo seria botar aqui, ó. Tem um cano aqui e um ali, ó. Vendo lá embaixo os canos, ó. Abaixo da coisa aí. Tem que ficar daqui pra cá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos fazer um carreiro aqui, né? Vamos descer mais pra cá. E aí, ó. Foi certo, por sorte. Querida? Tanto gurizada. Eu tirei todas as pedras que vinham dentro, no fundo aqui. Um metro de fundura, mais ou menos, um metro e meio para baixo. Agora eu estou botando esse baro vermelhinho aqui. Eu vou dar uma boa selada, depois vou botar mais uma camada. Esse baro vermelho aqui é bom. Eu vou dar uma seladinha agora, né? Tinha bastante pedra em casa, sentado aí. Tinha bastante pedra em casa. Tinha bastante pedra em casa. E depois eu vou encher de baro aqui, ó. Eu vou vir com o baro até aqui na coxa aqui. Essa beirada aqui. E tem uma pedra aí, tá? Ela me encher. Tem que descalçar na frente e ficar mais leve daí. Deixa eu ver como sai. É só descalçar aqui, ó. E deve ser cumprida. E é, Gores, a minha dentadura aí não quer mais morder. Eu tenho mais um serviço para fazer lá uma limpeza de estrada. Ou isso, eu vou trocar. Saiu perra desse buraco, Gores, que eu levei para lá e que tem aqui para levar ainda. Beleza. Nós voltamos a ver como é que ficou. Pronto, Gores! Pronto, Goresada! Vamos ver se veda agora, né? Pelo jeito. Linha de pedra aqui. Tirei tudo. Tirei um barinho, um pão por cima. Uma boa selada. Agora só a água dirá, né? Será que ela fica presa aqui? E eles, olha lá, com um pincolho, ó. Tudo seladinho, retinho. Qualquer da pro cano. E aqui. As pedras aqui não vou mexer, né? Porque aqui é no lado de cá, não tem como vazar. Mas essas da frente aqui não tem mais. Agora nós vamos limpar ali em cima. Beleza? Subiria no morro aqui. Diga, Goresada. É só esticar a lança pra frente que a máquina, ela senta parelha daí pra subir. Aqui tá com peso parelho, né? Olha como é que ficou. Já disse pra ele, já vamos botar água hoje mesmo. E o certo não seria jogar aqui, né? Porque fica sempre pedra espalhada por tudo aí. Vou puxar pra lá depois. Beleza, Goresada? Vamos botar as pedras pra frente. Porcaria que tem dois canos lá que incomodam. e que fica muito****. Isso daqui que fica. E aí, dá pra lá. Esse daqui 35 e 40 mil anos, os dias que a gente quer dizer, Aqui, no meu overture prateado, tuca que tá indo .. T minutinho que nos desatmos. Têm só de fazer. Têm quase que tá indo. Têm quase que, né? Têm quase que eu falei que... Têm um tempo, dá pra lá. Têm quase que não até que eu te conheço. Têm quase um tempo que... Têm quase que eu creio que vai, né? Têm quase que é uma coisa que é uma coisa que eu te conheça, Têm quase que até que ela se sente, que eu te conheço? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL